Fala moçada, mais um vídeo no canal pessoal, um vídeo muito importante aqui hoje no canal hoje eu estou gravando um vídeo aqui para vocês, um calor, mais um calor, se Deus quiser hoje de tarde tem chuva, pessoal, esse vídeo muitas pessoas já me pediram aqui no canal que é como secar uma vaca corretamente, eu vou explicar para vocês hoje aqui como é que é o nosso passo a passo de secagem desses animais aqui na nossa propriedade é um momento muito importante pessoal, porque muitos produtores cometem erro no processo de secar uma vaca o primeiro passo que você tem que fazer, a primeira regra que você tem que respeitar é o tempo de descanso desse animal de uma lactação para outra, é no mínimo de 60 dias pessoal tem que ter isso protocolado, tem que ter isso registrado para você não emendar uma lactação para outra se você fazer, às vezes a vaca descansar 15, 30 dias só, ela vai quebrar na sua próxima lactação a sua produção de leite, antigamente na época dos meus avós, como que secavam a vaca? só secavam a vaca quando ela acabava o leite, então muitas das vezes, às vezes emendavam de um dia para o outro, no outro dia a vaca paria, amanhecia parindo lá no curral sem descansar nenhum dia, isso afeta demais a sua capacidade produtiva então o período, ele é de 60 dias, ou seja, tem que secar uma vaca com 7 meses para ela descansar aí esses 60 dias como a gente faz aqui na nossa propriedade? pessoal, acontece muitas das vezes com animais com grande capacidade produtiva os animais com muita genética, quando você vai secar a vaca, a vaca ainda está produzindo muito leite, está produzindo aí 20, 30 litros de leite, então o que a gente faz? a vaca quando ela está com 6 meses e meio de preenso detectada, o que a gente faz? a gente vai diminuir a ração dela, para ela automaticamente ir caindo mas tem animais aqui na nossa propriedade que mesmo você diminuir a ração esses animais ainda continuam mantendo altas capacidades de leite ainda então a gente vai diminuindo até chegar o tempo da gente não fornecer mais ração leiteira para esses animais, onde a gente vai quebrar um pouco a produção de leite a gente começa a fazer isso com 6 meses e meio então a gente fica aí com 15 dias fazendo isso até secar completamente essa ração para ela então ela já vai diminuir essa capacidade, essa quantidade de leite produzido quando tiver faltando aí mais ou menos uns 2 dias para a gente fazer esse procedimento a gente não tira o leite no período da tarde a gente já faz isso nesse protocolo aqui há muitos anos aqui na nossa propriedade a gente não tira o leite no período da tarde, no outro dia, na manhã o que a gente faz? a gente desgota, desgota o que eu falo é tirar 100% completamente o leite desse animal aqui na nossa propriedade tem animais que às vezes a gente costuma até aplicar um pouco de ocitocina para ela descer tudo, para a gente desgotar os 4 peitos igualzinhos a gente tira da ordem e depois termina de esgotar a mão para ficar completamente desgotado depois que a gente faz isso pessoal, a gente pega uma bisnaga de vaca seca por peito ou seja, 4 bisnaga de vaca seca e faz a aplicação nos peitos desse animal depois que a gente faz essa aplicação, a gente solta esse animal para um pasto separado onde a gente não fornece nenhum tipo de ração porque se fornecer ração vai causar bastite, esse animal vai começar a produzir leite novamente então a gente não fornece ração, a gente deixa o animal à parte e depois esse animal vai para o pasto de pré-parto onde fica a castuvia, a castuvia mais adiantada, a paparia onde a gente fornece o núcleo, a gente fornece um sal para ajudar na retenção de placenta, para ajudar na inflamação de ubre não inflamar tanto o ubre aqui na nossa propriedade então esse é o passo a passo que a gente faz primeira coisa, você tem que ter tudo registrado seja através de um aplicativo, seja através de um caderno o meio que você achar que vai ter tudo isso registrado com 7 meses você faz a secagem desse animal para que esse animal descanse 90 dias, descanse esses 60 dias para que chegue na sua propriedade, na sua próxima lactação produzir grande quantidade de leite essa é a forma pessoal que a gente faz a secagem aqui outra dica que eu vou dar aqui para vocês é muito interessante você fornecer um sal ou um núcleo nesse momento de pré-parto isso a gente faz aqui na nossa propriedade a gente identificou que quando a gente fornece isso a gente teve o menor índice de retenção de placenta e como eu falei com vocês aqui o menor índice de inflamação de ubre os animais inflamavam ali até perto da mão dianteira inflamava tudo para vocês terem ideia então a gente notou que isso fez os animais inflamar menos ubre e ter menor retenção de placenta mas não se esqueçam de respeitar essa carência de 60 dias e mesmo que o animal esteja produzindo muito leite tem que fazer a secagem para esse animal descansar aqui a gente diminui a ração até secar completamente essa ração porque automaticamente esses animais vão cair a capacidade vão cair a quantidade de leite produzido por dia então meus amigos esse é o vídeo de hoje eu peço a você que me acompanha mais tempo aqui no youtube para se inscrever no canal ativar as notificações para você não perder nem o vídeo que eu posto aqui a gente tenta postar vídeo toda semana curtir o vídeo se esse vídeo agregou para vocês e eu vejo todos vocês se Deus quiser se Deus me permitir no próximo vídeo E aí Obrigado.